Um índio descerá de uma estrela Colorida, brilhante De uma estrela que virá Numa velocidade estonteante E pousará no coração do hemisfério sul Na América num claro instante Depois de exterminar da última nação indígena E o espírito dos pássaros Das fontes de água limpa Mais avançado que a mais avançada Das mais avançadas das tecnologias Virá Intávido que nem Mohamed Ali Virá que eu vi Apaixonadamente como Peri Virá que eu vi Tranquilo, infalível, como Bruce Lee Virá que eu vi O axé do Afoxé Filhos de Gandhi Um índio Preservado em pleno corpo físico Em todo sólido Todo gás Em todo líquido Em átomos, palavras, alma, cor Em gesto Em sombra Em cheiro Em som Em luz Em som magnífico Num ponto Num ponto equidistante Entre o Atlântico e o Pacífico De um objeto, sim, resplandecente Descerá o índio E as coisas E as coisas que eu sei Que ele dirá Fará Não sei dizer assim De um modo explícito Virá Intávido que nem Mohamed Ali Virá que eu vi Apaixonadamente Como Peri Virá que eu vi Tranquilo, infalível, como Bruce Lee Virá que eu vi O axé do Afoxé Filhos de Gandhi E aquilo que nesse momento se revelará Aos povos Surpreenderá a todos, não por ser exótico Mas pelo fato de poder Ter sempre estado oculto Quando terá sido O óbvio O óbvio O óbvio O óbvio O óbvio Eu posso bater palma pra você? Porque você conseguiu Eu chorei um rio de lágrimas Por causa da mensagem do shaman Socorro E eu vou chorar também Não era essa a ideia Mas eu consegui cantar a música